Olá, meus amores do projeto Mundo Novo Paraíso. Tudo bem com vocês? Aqui a professora Joana de Artes, Desenho e Pintura. Hoje passando para deixar para vocês uma proposta bem bacana. Pintura, pintura com lápis de cor em degradê nos nossos desenhos, porque desenhar é uma técnica maravilhosa, faz a gente viajar nos desenhos, nas cores dos lápis de cor. Então a gente vai precisar de bem pouco material, tá pessoal? Ó, lápis de cor, tá? Um grafite para vocês escreverem, uma borracha se precisar apagar e uma folhinha de caderno, caderno de desenho, do que vocês tiverem aí em mãos, tá bom? Olha, aqui eu fiz o meu desenho, vocês estão vendo, eu tenho um degradê aqui embaixo e comecei com um degradê daqui para cima e vim também com um degradê de cima para baixo, para quê? Para destacar a minha lua diferente, tá? Então quando eu quero diferenciar alguma coisa no meu desenho, eu faço principalmente isso. Então vocês vão estar fazendo no desenho de vocês, eu quero que vocês desenhem, façam em casa e mandem para a professora Joana que fizeram e que gostaram. Vamos lá? Vamos à nossa explicação passo a passo? Olha pessoal, aqui é bem simples. Vou desenhar um pião. Tá? Tá perfeitinho, mas mais ou menos isso, tá? Então eu venho com o degradê de cores. Como, professora? Pinto primeiro a primeira parte do desenho bem escura. Aperto bastante o meu lápis de cor para que ele fique bem escuro. Mas bem escuro mesmo, tá? Porque quanto mais a gente aperta, mais ele fica escuro. Ó, então aqui vocês estão vendo, ele tá ficando bem escuro, ó. Bem escuro, eu quero essa primeira parte do meu desenho. Bem mesmo. Então eu estou usando uma tonalidade de verde e apertando bastante, ó. Tá? Para que fique bem forte essa parte de cima. Posso mudar de cor? Posso. Venho aqui com um outro e já vou soltando mais o meu desenho, o meu verdinho, né? Já vou jogando ele mais clarinho. Olha, é como se eu estivesse passando desse mais forte para o mais fraquinho. Então aqui eu vou fazendo isso, ó. E vou jogando ele bem fraquinho, tá? Cada vez mais fraquinho. Só que eu vou diferenciar essa ponta aqui, ó. Essa pontinha aqui eu vou fazê-la bem forte. Ó. Para saber que é a pontinha do peão. Aí eu volto de novo para o mais clarinho. Ó. Aí eu soltando a minha mão, ele fica bem clarinho, né? Bem de leve mesmo. E o degradê eu posso fazer ele em várias cores. Posso usar uma cor só. Posso usar dois tons de verde. Posso usar dois tons de rosa, de vermelho. Posso misturar as cores também. Aí fica critério de cada um, tá? Então tá vendo aqui, olha. Aqui ele não tá... Parece que mais... Então eu vou vindo com outro lápis em cima dele. Dando uma... Uma basezinha. Para que ele não fique tão demarcante. E assim eu vou fazendo o degradê do meu desenho. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. E que sirva bastante para vocês. Façam em casa. Pintem o desenho de vocês em degradê. Que vocês vão adorar. Um beijo da professora Joana. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.